Olá, o Jornal TV Sul está no ar, veja o que é destaque nesta edição. Caminhoneiro perde a vida em acidente na Serra de São Pedro da União. Chuva volta a causar transtornos em Guachupé. Academia do Caltre Clube tem novo coordenador. Dicas de segurança nas férias. O policiamento está reforçado em vários pontos e acampamentos proibidos em Minas. Camisa usada por Pelé é exposta no Hall da Caldense. O Jornal TV Sul começa em instantes. Únion Incorporadora e Moradia Imóveis trazem para Guachupé um novo conceito em morar bem. Residencial Flores do Café. Apartamentos com 3 quartos com suíte, cozinha conjugada, sala, garagem, cobertura duplex e todo conforto na melhor localização de Guachupé. A 200 metros do Unifeg. Vendas Moradia Imóveis 353526709 ou 35988656976. Realização Únion Incorporadora. Flores do Café. Sua nova moradia em Guachupé. O Guachupé Caltre Clube tem uma nova parceria para os seus associados. Nós conversamos com o novo coordenador da Academia do Clube, Dalton Moraes. Dalton Moraes é o novo coordenador da Academia do Guachupé Caltre Clube. A nova contratação faz parte da modernização e estruturação da atual gestão. O profissional chegou ao clube e já iniciou os trabalhos. O presidente Celso me contactou, me fez um convite para estar vindo. Para mim é um motivo de grande orgulho. O Guachupé Caltre Clube é uma referência quando se fala em lazer a nível regional. E para mim é uma grande honra poder estar participando dessa equipe muito qualificada. Eu aceitei o convite e vamos juntos nessa nova empreitada. Quais são os próximos objetivos? O que vai ser trabalhado agora? Bom, junto com a equipe que aqui está, a ideia é qualificar todos os serviços ligados à Academia para poder oferecer ao associado a melhor experiência possível dentro do espaço que nós temos aqui na Academia do Guachupé Caltre Clube. É um novo serviço de consultoria para o associado. Lembrando que os professores continuam também. Bom, a ideia é, junto com os profissionais qualificados que aqui nós temos, é fazer um trabalho de organização mesmo. Tentar encontrar todos os pontos que ainda precisam ser melhorados e junto com eles, num trabalho conjunto com a diretoria também, poder reorganizar esses processos, criar novos processos para que essa experiência seja a melhor possível. Eu queria que você fizesse um convite para o associado que ainda não treina, que não pratica atividade física, né? Começar aí um ano melhorando a sua saúde. Exato. Bom, eu acho que se sabe hoje o quanto é importante praticar atividade física regular, se sabe hoje o quanto a musculação é importante para a qualidade de vida do indivíduo. E nós temos aqui, além de uma estrutura excelente, excelentes profissionais também, tá? Então fica o meu convite, fica o convite da diretoria do clube, dos profissionais que aqui estão, para que você que ainda não saiu do sofá, para que venha conhecer nosso espaço, para que venha até o clube e nos dê a oportunidade de poder cuidar da sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, né? Um caminhoneiro morreu na tarde desta terça-feira, 10 de janeiro, em um acidente na BR-146, na Serra de São Pedro da União. Confira mais informações. O condutor do caminhão com placa de mococa teria perdido o controle do veículo no trecho de declive próximo ao radar de fiscalização e tombou no barranco. Equipes de salvamento de resgate do Corpo de Bombeiros de Guaxupé e uma unidade de suporte avançado do SAMU, também de Guaxupé, deslocaram para o local. Foi necessário utilizar o equipamento de desencarcerar vítimas para a retirada do condutor debaixo do caminhão. Infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, o caminhoneiro faleceu no local. Até o momento, o que se sabe é que ele descia sentido Guaxupé com uma carga de milho a granel. A polícia militar rodoviária compareceu ao local para procedimentos cabíveis. A perícia técnica da Polícia Civil deverá investigar as causas do acidente. A equipe de bombeiros de Guaxupé atendeu 19 ocorrências no plantão desta segunda-feira, 9 de janeiro, sendo 11 dessas relacionadas à ação das chuvas no município e região. Entre a mais relevante está o deslizamento de encostas na rua Alcides Baldini, no bairro Taboão. No mesmo local, duas árvores caíram e precisaram ser cortadas pelos bombeiros. Na semana passada, um deslizamento já havia sido registrado no mesmo local. Os bombeiros também atenderam a ocorrência de queda de árvore na BR-146, no quilômetro 431, interditando duas faixas na pista de quem vai sentido Muzambinho. A equipe de bombeiros realizou o corte e retirada, liberando a via, ainda em razão das chuvas, no início da madrugada desta terça-feira, o muro de uma residência desabou e ficou escorado na parede da casa. Não houve necessidade de interdição do imóvel e ninguém ficou ferido. Bom, vamos ver então como fica o tempo para esta quarta-feira em Guaxupé. Para esta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. A mínima fica em 19 graus e a máxima atinge 27 graus. Para a quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 20 graus e a máxima atinge 29 graus. Vamos para o intervalo e a seguir confira dicas de segurança para suas férias. O café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Nas lojas Palácios dos Colções, você encontra o colchão ideal. Colções de molas, espumas, ortopédicos, variedades de travesseiros, capas de colções e travesseiros impermeáveis. E com aquele valor que cabe no seu bolso, 24 vezes sem juros e sem entrada. Palácio dos Colções, a loja que tranquiliza seu sono. Rua Major Anacleto 22A, fone 359-99-8256-28. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa, tem também a lavagem expressa em apenas meia hora. Enquanto você toma um delicioso café, o seu carro é lavado e aspirado com todo o capricho. Toda a tradição do melhor serviço da cidade, com a rapidez que você precisa. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Nanda, o que o CNA tem para os meus filhotes? Oh, para o Pedrinho tem games e apps. Fun! Para a Ninoca tem blog, podcast. Listening! E para o Jonas tem material com personagens Disney e aula de inglês com ciências e artes no CNA Labs. To be or not to be, that is the question. Is it nobler to suffer or take arms against your troubles to die, to sleep? Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Atenção, Guaxupé! Segunda do genérico é só na Farma Popular. A cidade já pode contar com os maiores descontos e a maior variedade em medicamentos genéricos. Venha e aproveite os benefícios do nosso cartão Fidelidade. Com descontos e preços exclusivos. Medicamentos genéricos com as melhores condições. Você não pode ficar de fora dessa. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, Centro. 3551-0811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular. Esta é de Guaxupé. A farmácia feita pra você. O período de férias exige cuidado para evitar acidentes domésticos. Confira a reportagem da nossa parceira TV Poços. Aqui no apartamento da Lilian, o período de férias é divertido, mas com segurança, né? Nesse tempo, né, em Poços de Caldas Chuvoso, a gente evita, né, passeios ao ar livre porque não tem como. E como nas séries aumenta o risco de acidentes domésticos, a gente tem que ter uma vigília constante em casa, né? Cuidado com fogão, com tomadas, pisos escorregadios. E eles brincam muito com banco imobiliário, boneca, casinha, nós vamos em clubes, área fechada, pra eles poderem estar brincando. Uma boa opção no período de férias é incentivar entre as crianças brincadeiras e brinquedos educativos. Tem coisa legal pra fazer, não é, criançada? Brinco de bola, de basquete. De vez em quando eu brinco de bola na Caldense. A gente brinca de vôlei. Aí a minha mãe chama alguns amigos meus, aí a gente brinca com a minha irmã e com os meus amigos. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer estrela, eu jogo com meu irmão, bolo com o imobiliário, faço várias coisas. O período de férias escolares exige atenção redobrada com crianças e adolescentes em relação aos riscos de acidentes com eletricidade e outros objetos que possam apresentar perigo. Basta um único descuido para provocar situações que podem causar choque elétrico, por exemplo, como orienta o gerente de distribuição da ADME. Então nesse período de férias, as crianças ficam bastante em casa, então é bom que os pais tenham alguns cuidados com relação à parte de energia elétrica da casa. Então, por exemplo, crianças pequenas, tem um protetor de tomada pra que eles não acabem acessando a tomada e tomando um choque elétrico. Também os brinquedos que os pais utilizam com as crianças, serem brinquedos certificados pelo Inmetro, para que eles tenham segurança. Hoje muitos dos brinquedos possuem baterias, pilhas, então isso é um perigo. Outro ponto que a gente destaca é a questão do uso de celulares, tábuas, que hoje até as crianças pequenas já possuem, mas não deixar eles ficarem brincando com esses equipamentos conectados à rede elétrica, com o carregador. Existe o perigo de haver um aquecimento e até mesmo a explosão desses equipamentos. Então essas são algumas dicas que a gente deixa aí para os pais. Em Minas, a segurança foi reforçada em órgãos públicos para evitar a ação de radicais. Em Belo Horizonte, na capital, a justiça proibiu o acampamento de militantes bolsonaristas em frente a um quartel do exército, que serviu de QG do movimento por meses. Antes de viajar a Brasília para uma reunião agora à noite com o presidente Lula, o governador Romeu Zema colocou a PM Mineira à disposição do governo federal para manter a ordem e evitar o caos maior em Brasília. Zema ainda determinou que as forças de segurança em Minas reforcem a proteção nos prédios públicos. Numa reunião na prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Militar e Guarda Municipal definiram mais estratégias de segurança para evitar e combater atos terroristas na capital. O comando da PM garantiu que vai dar todo o suporte para que seja feita a total desocupação e a dissolução das manifestações na Avenida Raja Gabaglia por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na última quinta e sexta-feira, os manifestantes que ocupavam a via há mais de dois meses agrediram jornalistas que faziam a cobertura no local. Hoje, a avenida amanheceu com a presença de poucos manifestantes nas imediações da quarta região militar. Após o desmonte das barracas na semana passada, eles são monitorados pela PM e pela Guarda Civil. Diante das sucessivas agressões a jornalistas, o sindicato da categoria em Minas está aguardando a conclusão do inquérito da Polícia Civil que apura a covarde agressão a um fotógrafo do jornal hoje em dia. Maurício Vieira, de 60 anos, foi covardemente agredido quando fazia a cobertura das manifestações. O sindicato quer a identificação e a punição dos envolvidos, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O resultado da investigação deve ficar pronto em 30 dias. É preciso que haja uma ação efetiva para investigar e punir, porque a impunidade é o combustível da violência. É ela quem está alimentando essa escalada da violência contra o jornalista do Oiapoque ao Chuí. Bom, e veja no próximo bloco, a camisa usada por Pelé é exposta no Hall da Caldense. Venha para o Unifeg em Guaxupé e desfrute de um ensino de excelência. São 19 cursos disponíveis nas áreas de humanas, exatas e biológicas. Acesse o site www.unifeg.edu.br e acompanhe todas as datas dos próximos vestibulares. Em 2023, desperte a sua melhor versão e seja Unifeg. Guaxupé na Rota do Desenvolvimento. Somente nesta administração, a Prefeitura de Guaxupé já renovou grande parte da frota de veículos. São 39 novos equipamentos, entre carros, ambulâncias, caminhões e máquinas pesadas. Mais de 7 milhões de reais investidos para a modernização e ampliação dos serviços oferecidos à população. Tudo isso para cuidar da nossa cidade, cuidar dos nossos servidores e cuidar bem de você. Nas Óticas Itália, você encontra o estilo que combina elegância e variedade em óculos solares de diversas marcas. Nas Óticas Itália, você é atendido por especialistas e tem à sua disposição a melhor linha de lentes de grau, solares e lentes de contato, armações de todos os estilos e marcas, relógios, joias e colares em ouro e prata. Compre no cartão de crédito, parcelamento em até 10 vezes. Óticas Itália, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Minas Shopping, loja 1, telefone 3551 0783. Se tem uma coisa que prezamos aqui na farmácia Fórmula Certa é a sua saúde. Por isso investimos sempre em melhorias nos processos de manipulação. Nós somos a única farmácia de nossa pré-região a trabalhar com esse sistema de pesagem monitorada computadorizada que controla a precisão de cada etapa do processo. É isso que garante que sua fórmula sai exatamente como receitada. Precisão, a fórmula certa da sua saúde. Quem conhece, não discute. A Pizzaria Fatirela oferece o melhor para a sua clientela. Com um espaço amplo e agradável, a pizza mais saborosa da cidade, com mais de 50 sabores para todos os paladares. Qualquer pizza por apenas R$ 68,00. Aproveite o combo pizza pedaço mais um copo de suco por apenas R$ 9,00. Venha saborear deliciosos drinks de frutas feitos com a sua bebida favorita. Faça o seu pedido pelo telefone 3551 3533 ou pelo WhatsApp 3551 3633. Pensou em Pizza Fatirela Pizzas? Localizada na Avenida Dona Floriana, nº 340, em Guaxupé. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. É, não passa vontade. Venha experimentar o melhor hambúrguer artesanal da cidade no hamburguero gourmet. Os melhores temperos, molhos e acompanhamentos. Tudo feito com produtos das melhores marcas e a qualidade que você merece. Venha e adquira o seu cartão fidelidade. Na compra de 10 sanduíches, você ganha um calbúrguer. Hamburguero gourmet, o melhor hambúrguer da cidade. Avenida Dona Floriana, 328, diz que entregas pelo telefone WhatsApp 9-8805-4675. Cola aí! A camisa do Santos, utilizada por Pelé e um amistoso contra Caldense, em 1974, é exibida pela primeira vez. A camisa ficará exposta no hall de entrada da sede social da Caldense até o dia 20 de janeiro. Visitantes podem comparecer em horário comercial. Até o dia 20 de janeiro, qualquer pessoa pode ter acesso a uma das peças mais importantes da história do futebol. Uma camisa usada e autografada por Pelé, quando o rei veio a Poços de Caldas em um amistoso contra a Caldense, que aconteceu no dia 6 de março de 1974. A história da vinda do Santos a Poços é curiosa, mas deixou um registro histórico marcante da vinda do maior de todos os tempos em terras vulcânicas. É um motivo de muito orgulho, porque foi um marco esportivo a visita do Pelé aqui em Poços, tanto em 58 com a seleção brasileira, quanto em 74 com o Santos. E a Caldense fazer parte dessa história do rei é um motivo para a gente enaltecer bastante. Então, tendo essa possibilidade de ter essa história da Caldense vinculada com o Santos, mesmo que apenas um jogo, já é uma grande façanha. A camisa está posicionada bem aqui no hall de entrada da sede social da Caldense, sem Poços de Caldas, na rua Pernambuco 1145, aberto ao público. Qualquer um pode vir, entrar, tirar uma foto, observar de perto essa relíquia, o horário de funcionamento ali. A gente fica aberto das 7 da manhã às 11 da noite, então, em qualquer horário durante esse período, estamos à disposição. Conforme o proprietário da camisa, ela nunca foi lavada. Ela, inclusive, mantém manchas de barro da partida, já que no dia chovia bastante no antigo estádio da Caldense, o coronel Cristiano Osório. O autógrafo dado pelo rei, a ele é possível ser percebido. Após o jogo, o Ricardo Alvizzi, que é filho do Lázaro Walter Alvizzi, um dos maiores radialistas da história de Poços de Caldas, foi locutor dessa partida. O Ricardo ficou ali no alambrado, perto do vestiário, aguardando o Pelé sair. Quando o Pelé foi substituído, ele pediu a camisa para o Pelé. Estava chovendo, o Pelé suado, com uma camisa ali com manchas de barro, de ter caído no gramado e tudo mais. Ele entregou essa camisa para o Ricardo, deu autógrafo, até ficou um pouco difícil para pegar a caneta ali, porque a camisa estava úmida, né? E do jeito que ele pegou essa camisa, guardou. Ela ficou guardada por 48 anos. Agora, recentemente, a gente conseguiu localizá-la. Estamos fazendo essa exposição aqui no clube. Quando veio a Poços de Caldas, Pelé tinha 33 anos de idade. Atuando pela Caldense, o ex-meia Jota Lopes relembra de como foi enfrentar o maior de todos os tempos. Chuva que caía, foi um dilúvio, rapaz. Mas é que o Pelé é o Pelé, não adianta falar quem foi, porque com a chuva daquele conseguia carregar a bola, nós não conseguíamos sair com a bola de jeito nenhum, chutar para lá, não saía a bola, e ele não, uma facilidade tremenda. Para o ex-jogador, jamais vai ser possível presenciarmos alguém que sequer vai chegar aos pés do rei. Um dos maiores jogadores que a gente viu, a gente viu jogar, tem muita gente que não viu, então fica inventando moda com outro jogador para ver se eles inventam moda. Falando que outro jogador é melhor, não existe. Bom, que bacana. Então, quem estiver visitando por esses dias, nas férias, no período de férias, Poços de Caldas, pode aí, então, conferir a camisa do Pelé. Bom, final de mais um Jornal TV Sul. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Paraná. 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 Tchau, tchau.